Olá, sou José Filho Anjos, sommelier, e seja bem-vindo a mais um quadro Canal do Sommelier. Hoje irei falar dos principais blends no mundo do vinho. Muitas regiões da Europa você não sabe qual é a uva que é feita o vinho, porque essas regiões existem denominações de origem. Essas denominações exigem que esses produtos sejam feitos de uvas definidas. Por exemplo, a região de Bordeaux tem as uvas definidas da região, não pode mudar essas uvas. E assim sucessivamente. A gente vai espanar cada uma região aqui para você entender melhor. Na região de Bordeaux, a predominância é da uva Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot e além da Malbec e Carmenere, né? Esse é um percentual menor. Já na região da Champagne, são três uvas principais. É a Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Menier. Na região do Rony, predomina a Sirra, a Grenache e a Mouvebre. No Vênus, predomina a Corvina, a Rodinella e a Molinara. Já nos Quianti, a uva predominante é a Sangiovese. 80% desse vinho tem que ser obrigatoriamente da Sangiovese. As demais uvas podem ser a Canaiolo, Merlot ou Cabernet Sauvignon, além de Colorino, que também são castas locais. Já na região da Rioja, a predominância é da Tempranilo, mas também é adicionada a Grenache. Em algumas regiões, a Manzuele e a Graciano, que também são castas locais. Já no Douro, a predominância é da Turinga Nacional, mas existe também a Turinga Franca, a Tinta Roriz, a Trincadeira, entre outras uvas. É isso pessoal, espero que tenha gostado de mais essas dicas e até o próximo programa.